Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, fundos imobiliários que pagam muitos dividendos. Eu sei que vocês aí gostam desse tipo de vídeo, porque fundos imobiliários é aquela opção que paga dividendos mensais, uma espécie de aluguéis mensais isentos de imposto de renda e muita gente gosta. Então eu trouxe aqui três fundos imobiliários que pagam bons dividendos e que estão baratos. Mas, antes de mais nada, já vou pedir o que? O like? Dá uma força para o nosso canal, vamos que vamos! Se inscreve aqui, ativa o sino e fica por dentro dos conteúdos. E vamos ao nosso terceiro fundo imobiliário da lista, que é o BRCR11 e que na data de hoje uma cota está sendo cotada a R$ 70,69. BRCR11, que é o terceiro fundo imobiliário maior aí da Bolsa de Valores e tem uma belíssima liquidez, é um dos fundos mais negociados na Bolsa de Valores. Para você ter uma ideia, o fundo possui, só para você ter uma ideia, R$ 2 bilhões. É grana ou não é? Muitos bilhões. É bilhões, tá, Totinho? Bilhões, anota aí. Administrado por quem? Pela BTG, pelo Banco BTG, que está autorizado, credenciado, ok, pela CVM. Taxa de administração, 0,25%. É importante que quando você vai avaliar, você saiba sobre a taxa de administração aí do fundo. Taxa de gestão de 1,50% está aqui ao ano sobre o patrimônio líquido. Certo, meu menino? Certo. E detalhe, tem a regra e tem esclarecido no estatuto que distribui do lucro obtido 95% para os seus cotistas. Então, é muito bom, porque 95% do lucro que esse fundo deve ter, que deve ser um belíssimo lucro, vai para os acionistas. Agora, vamos falar de dados importantes para que você saiba. Coloca para mim na tela, Catochinho, alguns dados desse fundo imobiliário. Liquidez diária do fundo de R$ 43.879, o P sobre VP está em 0,67 abaixo de 1, indicando que está barato segundo o PVP. Seu último rendimento foi de R$ 0,50 e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 8,06%. Agora, é importante saber, esse fundo, quando você for ver um fundo, veja, esse fundo é mono imóvel, ele é multi imóvel, se for mais imóveis, melhor. E se estiver bem distribuído em regiões geográficas boas, é muito positivo. Coloca para mim, por favor, esse print aí na tela, meu menino de ouro. O que a gente vê que o fundo possui 15 ativos em dois estados diferentes, olha lá, a maioria em São Paulo, e tem uma boa parte no Rio de Janeiro, volta para mim. São estados bons, não são, Catochinho? São bons estados. E veja, deve ter bons imóveis aí. E deve ter bons locatários. Olha quem são os locatários. Banco Itaú, Volkswagen, Samsung, Petrobras. Então, quer dizer, multimóvel e bons locatários que tem grana ali para pagar. Detalhe, Catochinho, até a Anbima está, é uma locatária desse fundo. Então, a gente vê que tem bastante confiança aí, mas estude o fundo para que você saiba melhor. Detalhe, outra coisa importante, o contrato que esses locatários têm com fundo são contratos atípicos. Como assim, Carol? São contratos maiores. Ou seja, contratos de 5 anos, sei lá, 7 anos, não é um contrato tão rápido. Porém, pode ter uma ruptura de contrato? Pode, mas as multas que vêm normalmente são grandes. Então, é uma garantia melhor de ter um contrato atípico, porque normalmente esses locatários são fiéis. Agora, vem a famosa pergunta, dividendos, será que é bom, Catochinho? Será que é constante? Como é que é? Vamos trazer, a gente traz fatos aqui, coloca na tela, por favor, esse print. O que a gente vê? Que está sempre pagando altos dividendos ou coisa boa é isso? E com uma média muito boa, tá, gente? Volta para mim. Então, qual é a melhor palavra, uma das melhores palavras que a gente tem no planeta, Tochinho? Dividendos. Ou dívida. Dividendos, dinheiro. Não, boleto não. Graças a Deus, aqui na minha porta não chega um envelope de dólar, Catochinho, mas os boletos vêm. Eles chegam. Eles chegam. Agora, não é recomendação de compra, ok, meu amor? Estude o fundo para que você não tenha problemas. Depois não venha puxar as nossas orelhas, porque a gente fala para você estudar. Que é a nossa obrigação, né, menino? Estudar muito. Sem enrolação, o nosso segundo fundo hoje é o IRDM11, que está sendo cotado a R$109,90. Esse fundo também é administrado pelo BTG Pactual, Iridium, fundo muito falado. Tem pessoas falando muito pela questão dos altos dividendos, mas a gente também avalia outras coisas que a gente trouxe para vocês. Alguns dados, coloca na tela, por favor, menininho de olho. Olha lá, o fundo tem uma liquidez de R$74.755,00. O PVP está em 1,13. O último rendimento foi de R$1,18. E pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield alto de 12,76%. Volta para mim, a gente também fala sobre taxas, pessoal. Tem uma taxa de administração que é de 0,15% ao ano e, perdão, 0,17% ao ano e de gestão de 0,83% ao ano. Agora, o que nós queremos saber? Pagou um bom dividend, pagou um dividend yield alto nos últimos 12 meses. Mas, será que eles são recorrentes? Coloca aí na tela, por favor. O que a gente vê lá? Olha o gráfico de dividendos, né? Vemos aí que é recorrente. E olha, volta para cá, são altos. Né, Catochi? Você tem esse fundo na carteira? Nós queremos saber. Você aí tem esse fundo na sua carteira? Se você tiver, você vai pôr uma hashtag, sim. Por que você vai comentar aqui? Porque a gente quer saber, a gente é curioso na sua vida. Né, Catochi? A gente é muito curioso. Então, a gente quer saber se você tem esse fundo. Mas, a gente sempre fala em estudar. E o que a gente trouxe para você e é de graça? Você tem mais do que obrigação de estudar. Vamos deixar, está na descrição, o primeiro link. A Nord Research fez um relatório completasso com três fundos imobiliários para você investir agora. Mas é agora, nesse momento. Então, meu amor, você que às vezes não tem tempo, Carol, eu quero saber mais. Veja, é de graça. Vai lá, estuda o relatório. Eu estudo todo dia. Muito completo. Está na descrição, o primeiro link. E vai estudar. Quais serão esses fundos aí que a Nord Research está falando? E agora, vamos ao nosso primeiro fundo imobiliário, que é ele. CPTS11. Cotado, na data de hoje, a R$ 94,93. Esse fundo, pessoal, é um fundo do tipo papel. Como a gente teve um aumento da taxa Selic, consequentemente, também um aumento da taxa CDI, esses fundos de papéis, eles estão no momento valorizados. Lembrando, taxa de administração do fundo, 1,05% sobre o patrimônio líquido. Agora sim, vamos saber dados importantes na tela, meu menino de ouro. O fundo tem uma liquidez diária de R$ 83.969. PVP está em 1,01. Último rendimento foi de R$ 1,10 e pagou aí nos últimos 12 meses um dividendo de yield de 13,04%. Volta pra mim, Catoche. 13,04%. Bom? Muito bom. Muito bom ou maravilhosamente bom? Maravilhosamente muito bom. Agora, foi sempre isso? Na tela pra você aprender, meu amor. Coloca esse print pra mim, menininho. Olha lá o histórico de pagamento de dividendos, tá, pessoal? Veja, constante, tem alguns picos, mas a gente vê que paga aí constantemente dividendos. Por hoje é só, meu menininho? Por hoje é só. Nós fizemos uma pergunta no vídeo. O que a gente fez de pergunta? Você investe no fundo Iridium? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Nã, 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 hashtag sim, ok? A gente quer saber por quê? Porque sim, porque eu sou curiosa. Por hoje é só, mas antes a gente vai deixar aqui, ó, um card. Quer saber três fundos imobiliários que estão pagando muitos, mas muitos dividendos, porém estude? Tá aqui o card, vai lá, sai desse vídeo, confere. Certo, gente? Um grande beijo de luz, meu amor. E investe que o seu futuro... Agradeço. Boa, Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.